Olá, todo mundo! Bem-vindos a mais uma lição! E hoje você vai aprender a descrever a sua casa em inglês. Então, sem muita demora, vamos começar! Nós vamos falar hoje sobre cores e casas. C cores porque nós falamos sobre cores. Isso é engraçado. Nós vamos falar de cores porque nós vamos falar de cores aqui. Muito bem! Então, para começar aqui, Marcia's new house is very colorful. Então, olha que legal! Color, cor, colorful, é colorido. Legal, né? Então, Marcia's new house is very colorful, quer dizer, a nova casa da Marcia é bem colorida. Very colorful, muito colorida. Vejam vocês aqui que Marcia's... Por que é que tem esse S com apóstrofe? Porque quando eu quero dizer que uma coisa pertence a alguém, eu coloco simplesmente um apóstrofe S no final. Que o som vai ser sempre de S. Quando o nome da pessoa já termina com S, você não precisa colocar um apóstrofe S. Simplesmente, somente, repetindo. Então, é só colocar um apóstrofe. Porque é meio que óbvio, quando você vai falar, você já fica com aquele som de S ali no final. Então, não precisa repetir o S. É só colocar o apóstrofe. Então, Marcia's seria a nova casa da Marcia. Marcia's new house. E lembre-se, novamente, que a característica sempre vem antes da coisa, né? Ou pessoa. Então, new house. E a gente fala casa nova, eles falam new house. Nova casa. Então, Marcia's new house is very colorful. É muito colorida. The living room has beige walls. Desculpe. Então, the living room has beige walls. Beige é beige. Legal, né? Bem parecido. Beige. Beige. Então, the living room. Living room é a sala de estar. Has beige walls. Então, tem paredes beiges. Por que the living room has? Porque I have a house, né? Eu tenho uma casa. You have a house. She has a house. It has alguma coisa. Então, it, the living room, has beige walls. Very good. Very good. There are. Lembre-se, essa estrutura. There are. São para mais de uma coisa. There is para alguma coisa. Então, quando eu quero dizer tem tal coisa. Existe, né? Tem de existir. Não de ter, de ter mesmo. Então, tem duas coisas. Então, there are two. Se eu quisesse dizer que tem uma coisa, é there is. Alguma coisa. Então, olha só. There are two dark green chairs. Então, existem duas. Dark green é verde escuro. Então, chairs, cadeiras, verde escuro. Lembra que, eu falei, né? De novo, as características sempre vêm antes. Então, olha só. Chair é a coisa. E aí, vem dark green chair. Então, verde escuro. Então, dark green, de novo, né? O verde vem depois, porque o dark dá a característica do verde. E o dark green dá a característica das cadeiras. Two chairs, né? Então, there are two dark green chairs and there is. Aqui, ó. A gente já viu o oposto de there are. There is a dark green sofa. Então, tem uma, um sofá verde escuro. Dark green sofa with a table in front of it. Então, com uma mesa na frente dele. De novo, então, essa frase aqui, ó. There are two dark green chairs and there is a dark green sofa with a table in front of it. Veja bem que a pronúncia dessa frase aqui, in front of, é na frente de alguma coisa. Então, in front of it. In front of it. In front of it. Então, dark green sofa with a table in front of it. Legal, né? There are, hoje estão cheios de there are e there is. There are flowers on the table. Então, existem flores na mesa. Lembra? On the table. Quem é que nunca escutou aquela frase, the book is on the table? Agora a gente mudou pra there are flowers on the table. And paintings on the walls. Paintings são pinturas na parede. Então, and paintings on the wall. The flowers are red. Então, as flores estão verdes. Lembra? The flowers, they, né? Porque são flowers mais de uma. Então, they are red. Elas são vermelhas. Eu disse verde aqui. Desculpa. Se eu falei verde, red é vermelho. Duh. Então, there are plants. Então, flores e plantas, né? Aqui. There are plants next to the windows. Então, existem plantas ao lado das janelas. Então, there are plants next to the windows. Quando a gente fala isso rápido, a gente não vai falar next to the windows. Next to the windows, né? Então, vai ficar assim. There are plants next to the windows. Next, ó. Porque o T daqui já junta com esse aqui. Então, there are plants next to the windows. Next to the windows. Very good. Então, você já tá aprendendo a descrever aí a sua casa. Se alguém chegar, você já vai dizendo. There are tal coisas aqui. There is alguma coisa lá. Ou quando alguém pergunta como é a sua casa que ela não tá vendo, você vai descrever dessa forma. Então, muito bem. Então, continuando. The plants are green. As plantas são verdes. Não diga. Não, mas às vezes tem planta que não é verde, né? Eu acho que tem. The plants are green. Agora na minha cabeça eu não vi nenhuma que não é verde. The plants are green. There is a table. Então, there is. De novo. Tem uma mesa. There is a table in the kitchen. And there are four chairs around the table. Então, olha só que legal. Tem uma mesa na cozinha. E tem quatro cadeiras, né? There are four chairs. Lembra? There are pra mais de uma coisa. Então, tem, né? Existem. Quatro cadeiras around the table. Em volta, ao redor da mesa. There is a table in the kitchen. And there are four chairs around the table. The table and chairs are brown. Então, a mesa e as cadeiras são marrons. The table and chairs are brown. There are brown cupboards in the kitchen. And the walls are orange. Então, existem. There are brown cupboards. Então, cupboards são os armários, né? Da cozinha também podem ser chamados de kitchen cabinets, né? Então, there are brown kitchen cabinets in the kitchen, né? Eu posso falar isso. Então, there are brown cupboards, brown marrons, né? Então, in the kitchen, na cozinha. And the walls are orange. E as paredes são orange-laranja. There are two windows. Tem duas janelas. There are two windows. But there aren't any plants next to them. Então, existem duas janelas. Mas, but, there aren't. There are positivo. Tem. There aren't é negativo. Então, por que aren't? Porque é are mais not. Então, fica are not, aren't. Então, but there aren't any plants. Não tem nenhuma, any, nenhuma, plants next to them. Então, ao lado delas. Delas quem? Das janelas. Então, there are two windows. But there aren't any plants next to them. Very good. There is a sink. Tem uma pia. Toilet é o vaso sanitário. Desculpe, demorou aqui pra bater os neurônios. Então, there is a sink. Tem uma pia. Toilet, um vaso sanitário. And bathtub. E uma banheira. In the bathroom. Então, no banheiro. Legal, né? Bathub. Bathroom. Aqui é um pouco difícil de pronunciar o TH, mas isso é normal, tá? Depois você vai aprendendo com o tempo. Bathroom. Bathub. Bathub. É assim. Bathub. Então, there is a sink. Toilet. And bathtub in the bathroom. There isn't. Então, there is. Tem. There isn't. Não tem. Então, there isn't a shower. Não tem um chuveiro. There isn't a shower. Lembra que shower também é tomar banho, né? Mas take a shower é tomar um banho. There isn't a shower. And there aren't. E não tem. Any windows. The walls are red. As paredes são vermelhas. Very good. Next. Marcia's bedroom is very big. Então, olha só. Marcia's bedroom. Lembra que a gente falou Marcia's house lá em cima? Então, Marcia's bedroom. Aqui de novo, ó. O quarto da Marcia. Não confunda bedroom com bathroom. Bathroom é banheiro. Bedroom é quarto. Então, Marcia's bedroom is very big. É bem grande. The walls are light blue. As paredes são azul fraco. Light blue. And there is a big bed. Então, tem uma cama grande. Big bed. With a navy blue armchair. Com uma poltrona, armchair, navy blue, que é azul marinho. Navy é marinha, né? Nos Estados Unidos. Então, navy blue armchair. Poltrona é armchair. Next to the bed. Então, next to the bed. Do lado da cama. Então, lembra toda essa frase de novo. The walls are light blue. And there is a big bed. With a navy blue armchair. Next to the bed. There is a large closet. In her bedroom. Então, tem um grande closet. No quarto dela. Her bedroom. Closet. Vocês sabem o que é, né? Já é um termo bem utilizado no Brasil. É aquele guarda-roupa que você entra pra dentro, né? Geralmente ele é um quartinho. Very good. Então, o guarda-roupa normal, ele é chamado de... Como é que é mesmo o nome? Wardrobe. Very good. Então, she puts her clothes in the closet. Ela coloca as roupas dela no closet. Puts. Puts. Colocar, né? Mas put é colocar em she puts. Porque I put my clothes in the closet. You put your clothes in the closet. She puts her clothes in the closet. Legal, né? Então, she puts her clothes in the closet. She has a large desk in her bedroom with her computer on it. Então, ela tem uma mesa grande, né? Large desk in her bedroom no quarto dela com o computador dela em cima da mesa. On it. Very good. Então, repete aí comigo sempre. She has a large desk in her bedroom with her computer on it. Depois eu vou fazer todo o texto pra vocês terem a oportunidade de repetir. Eu vou ler todo ele sem interrupção. Sem as traduções. There are two tables. Existem ou tem duas mesas. And two windows. E duas janelas. There is a telephone on one table. And a television on the other table. Então, tem um telefone em uma mesa. Sobre uma mesa, né? Ou em uma mesa. E uma televisão na outra mesa. There is a telephone on one table. And a television on the other table. The telephone is black. O telefone é preto. And the table is white. E a mesa é branca. Legal, né? There are some small trees. Tem umas pequenas árvores. Small trees. Lembra? Large trees seriam árvores grandes. Small trees, árvores pequenas. Next to the windows. But there aren't any flowers. Então, ao lado das janelas. Mas não existem nenhuma flor. Nenhumas flores, né? Mas não tem nenhuma flor. É isso que quer dizer. There aren't any flowers. É cheio de planta e árvore essa casa, né? Praticamente uma selva. Vamos lá. There are a lot of trees. Isso aqui é of, tá? Cortou ali porque tá em itálico. Mas quando o slide vocês pegarem lá, na hora de baixar o material, ou utilizar mesmo, ele não vai estar dessa forma aqui. É porque eu botei em tela cheia, daí ele cortou ali, não sei porquê. Mas é of aqui, né? O, F. Então, there are a lot of trees. Tem muitas árvores, plants, plantas, and flowers in her yard. O que que é yard? É o jardim. Não é o jardim de flores, como nós já vamos ver aqui. A lot of é muito de alguma coisa. Tem muitas árvores, a lot of trees. Muitas plantas, a lot of plants. Muitas flores, a lot of flowers. Muitas pessoas, a lot of people. Então, there is a swimming pool, but there isn't a garden. Então, tem uma piscina, swimming pool, there is a swimming pool, but, mas, there isn't a garden. Então, lembre-se, there is, tem, there isn't, não tem. Então, there isn't a garden. There isn't a garden. Se você for falar rápido, como é o comum, né? Vai falar, there isn't a garden. There isn't a garden. Então, veja que garden é um jardim de flores. Eu falei jardim? É jardim, né? É isso. A gente chama de jardim. Então, o jardim de flores. Já um yard é um jardim de grama, somente. Um yard. Então, por isso que existe o front yard, que seria o jardim da frente de uma casa, e o backyard, o jardim de trás. E garden é um jardim. Legal, né? Jardim, normal. Marcia is very happy with her new house. Então, a Marcia está muito feliz com a sua casa nova. Se você acabou de comprar um apartamento, sei lá o quê, ou não precisa ser comprado, mas se você se mudou e tal, você pode falar, I'm very happy with my new house, or with my new home. With my new home. With my new house. Você pode falar isso. Né? Para suas amigas, ou para seus amigos, não sei. Geralmente, não sei. Você pode, né? Geralmente, as mulheres falam para suas amigas, às vezes, Oh, I'm very happy with my new house. Or my new home. Sei lá. Acho que os homens também falam, às vezes, dependendo se eles estiverem muito felizes com seus lares novos. Ok, então agora nós vamos ver um dialogue. Dialogue é um diálogo. Então, é entre a Márcia, Márcia, and Linda. Linda é a mãe dela. Que legal, né? Então, olha só. A Márcia fala o seguinte. Hi, mom. What a pleasant surprise. Olá, mamãe. Que surpresa maravilhosa, ou seja, agradável, né? Pleasant surprise. What a pleasant surprise. Que surpresa agradável. Hi, mom. Então, mom é uma coisa muito comum as pessoas chamarem de mom. Mommy seria bem criancinha. Chama mommy, mommy. Agora, mom é o que todo mundo chama. Mãe é mais ou menos isso, né? Em vez de mother. Quase ninguém chama as mães de mother. A não ser quando está se referindo. Olha, my mother, sei lá, minha mãe fez tal coisa. Mas, geralmente, as pessoas falam my mom, né? Ok, então ela falou. Hi, mom. What a pleasant surprise. Que surpresa agradável. E a Linda fala. Well, I was in the neighborhood and I thought I'd stop by. Então, ela fala. Bem, eu estava. Se você não sabe o que é was, é o passado de am. Então, I am in the neighborhood today. Eu estou na vizinhança hoje. I was in the neighborhood yesterday. Então, não é a yesterday aqui nesse caso. É simplesmente, ou eu estava na vizinhança, né? I was in the neighborhood and I thought... E eu pensei, que é o passado de think. Então, think, achar, pensar, né? E thought é o passado. Então, I thought I'd stop by. Então, eu pensei que eu iria parar. Eu pensei em parar. É o que seria aqui. Mas, é uma forma comum falar isso. I thought I'd stop by. Então, eu pensei que eu pararia. Sei lá, pensei em parar. Stop by é parar por uma visita. Então, você pode dizer para uma pessoa. Ah, quando você estiver vindo para esse lado, stop by para a gente conversar. Então, ou... Ah, eu vou stop by na sua casa. Esse tipo de coisa. Aí, a Márcia fala, come on in. Entra. Come on in. Isso é uma coisa bem comum. Uma expressão bem comum que as pessoas falam. Come on in. Né? A pessoa bateu na sua porta. Você fala, hey, how are you? Ela fala, hey, how are you? Well, I thought I was papai. Aí, você fala, come on in. Entra aí. Vamos lá. Vai chegando. Aí, a Linda, que é a mãe dela, fala, Gee, Márcia, the place looks great. Então, gee é uma coisa bem comum. As pessoas, os americanos falam isso bastante. Gee. Que seria uma diminuição de Jesus. É uma expressão de surpresa. Gee. Né? Então, tem gente que fala, Jesus. Jesus já, também, não é uma coisa muito legal de falar. Mas, as pessoas falam direto. Jesus. Olha só o que aconteceu. Jesus. Né? Como a gente fala aqui. Mas, de é uma coisa bem comum que eles falam. De, não sei o que. Olha só. De, Paulo. De, fulano. Ou somente de mesmo. Fala. De. Alguma coisa aconteceu. De. Então, é uma surpresa. Uma expressão de surpresa. Nossa. Seria isso, tá? Então, nossa, Márcia. O lugar parece maravilhoso. Ou, quer dizer aqui, looks great. Quer dizer que está demais. Está muito legal. Então, the place. The place. O lugar é que ela está se referindo à casa da Márcia. Né? A nova casa da Márcia. Então, ela fala, gee, Márcia. The place looks great. Então, se você encontra o seu amigo aí, sei lá. Você fala, gee, look at your car. So nice. Né? Olha. Nossa, olha o seu carro. Como é legal. De, não sei o que lá. Então, o de é, nossa, uma expressão de surpresa. Looks great. Quando uma pessoa looks great, a pessoa está aparecendo, está, uma aparência legal, assim. Looks great. Algo looks great. Um prato de comida. Wow, that looks great. Então, nossa, isso é muito bonito. Não chega a parecer, mas enfim. Quer dizer, é muito bonito. Aí, ela, claro, já agradece, né? Thanks, mom. It was a lot of hard work, but it's all finished now. Então, obrigado, mãe. It was, né? Como a gente já viu, era, né? It was. A lot of hard work. A lot of, o que que era? Muito de alguma coisa. Hard work. Trabalho duro. Então, foi bastante trabalho, né? Foi muito trabalho duro. But, mas, it's all finished now. Está tudo terminado agora. Tudo está terminado agora. Finish é terminar. Finished é terminado. Com o ed aqui no final. Agora, algumas pessoas se perguntam, mas por que que tem que usar esse it? Não dá pra só dizer was a lot of work, como a gente fala em português? Foi muito trabalho? Não, não dá. Em inglês, você não pode começar aqui a frase com o verbo só. Você tem que se referir a o que que você está falando. Então, it é a situação. Isso foi muito, foi trabalho, muito trabalho duro. Então, eles sempre falam o it antes. Por exemplo, quando você quer dizer está frio, a gente fala está frio. Mas, se você pensar em português, está frio. O que que está frio? O tempo. Então, você teria que dizer o tempo está frio, né? Isso está frio. E eles sempre usam esse it. Então, por exemplo, está frio. How is the weather today? Como está o tempo hoje? Eu tenho que dizer it's cold. It is cold. Eu não posso falar somente is cold. Eu até posso dizer cold, né? Que seria uma resposta bem seca. How is the weather today? Como está o tempo hoje? Cold, né? Mas, o normal é você falar it's cold. It's hot. It's good. Very good. Muito bem. Então, me perdi, mas tudo bem. Já voltando aqui. Aí, ela fala. That's a nice sofa. É um ótimo sofá. É um sofá muito bonito. Não chega assim. Por isso, essa palavra nice pode funcionar como legal também. Mas, aqui, nice sofa, nice car, por exemplo, é um carro legal de, assim, bonito e tal. Então, that's a nice sofa. Este é um sofá muito bonito. I love dark green. Então, eu amo verde escuro. Dark green. Where did you buy it? Where did you buy it? Onde você comprou ele? That's a nice sofa. I love dark green. Where did you buy it? Where did you buy it? Então, olha só. Where did you buy it? Você já deve saber. Ou seja, a primeira vez que você está vendo. Where. Onde. Did you buy it? Você comprou isso. Por que did? Porque da mesma forma que você usa o do para fazer uma pergunta no presente. Por exemplo, se eu quisesse perguntar. Onde você compra isso? Where do you buy it? Do you buy it? Agora, como é passado, eu só mudo do para did. E aí, a pergunta já fica no passado. Where did you buy it? Ok? Então, where do you buy it? Onde você compra isso? Where did you buy it? Onde você comprou ele? Né? Ou isso. Então, where did you buy it? Where did you buy it? Very good. E aí, a Marcia responde. There is a furniture store on Main Street. Então, furniture é mobília. Então, furniture store, loja de mobílias. On Main Street. Lembra que na rua tal é sempre on alguma rua. Então, there is a furniture store on Main Street. Very good. I bought it there. I bought it there. Então, olha só. Where did you buy it? Onde você comprou? I bought it there. I bought it. Bought it. I bought it there. I bought it there. Então, buy é o verbo no presente. Bought é no passado. Eu sei que você pode estar dizendo aí. Ah, mas como assim é o verbo no presente se você está falando onde você comprou, né? Se essa pergunta é no passado. Tudo bem. É que em inglês, você não coloca o verbo no passado para fazer a pergunta. Esse verbo de ação. É este aqui que fica no passado. Que dá a intenção de que está no passado. Então, where did you buy it? Ok? Então, I bought it there. Eu comprei lá. Então, aqui sim, quando você vai fazer uma frase positiva ou uma frase positiva, né? Aí você vai utilizar o verbo sozinho, né? Sem aquele verbo que ajuda ele a fazer uma pergunta. Então, você vai dizer I bought it there. Eu comprei lá. Aí, a mãe dela responde. Isn't there a furniture store on Brown Street? Não tem uma loja de furniture, né? De mobília na Brown Street? Na rua Brown? Então, olha só. Lembra que eu falava there is? Tem. There isn't? Não tem. Agora, se eu quiser falar numa pergunta isn't there? Aí, você já sabe que is there, eu tenho que inverter, né? O verbo to be ali. Então, colocar ali na frente. Isn't there? Daí, o que eu quero dizer? Não tem. Eu podia falar, is there a furniture store on Brown Street? Tem uma loja de imobílias na Brown Street? Agora, eu quero dizer, não tem uma loja de imobílias na Brown Street? Isn't there a furniture store on Brown Street? Aí, ela responde, no, there isn't. Não, não tem. That store closed last year. Então, aquela loja fechou no ano passado. That store closed last year. Closed. Closed. Fechou. Porque close é fechar e com o eb no final. Closed. Fechou. Aí, a mãe dela responde, are there, ó, tem alguma, are there any red, alguma, are there any red sofas at the store on Main Street? Tem algum sofá vermelho na loja da Main Street? Are there any red sofas at the store on Main Street? E a Márcia responde, there aren't any red sofas. Não tem nenhum sofás vermelho, né? Mas, existem pretos, azuis e roxos sofás, né? Sofás pretos, azuis e roxos. Então, but there are black, blue and purple sofas. Lembra que sempre a característica vem antes da coisa, né? Very good. Então, a linda fala que é a mãe dela, né? Maybe I'll go over there sometime. I want a new sofa for my living room. Então, talvez, maybe, maybe. Se alguém te pergunta alguma coisa, você vai fazer tal coisa? Maybe. Talvez. Você gostaria de ir não sei aonde? Maybe. Talvez. Ninguém gosta de alguma pessoa que fica falando maybe o tempo todo, né? Mas, enfim, maybe é talvez. I'll go over there sometime. Eu irei lá uma hora. Sometime. É uma hora. Sometime. Então, maybe I'll go over there sometime. I will go. Eu irei. Over there. Lá. Talvez você pudesse falar sem over aqui, né? Over there é uma expressão. Agora, você poderia falar maybe I'll go there sometime. Eu vou lá uma hora. Mas, aqui, é comum as pessoas utilizarem o over there, ali, né? Maybe I'll go over there sometime. I want a new sofa for my living room. Eu quero um sofá novo para o meu living room. Para a minha sala de estar. E a Márcia fala Come and look at my kitchen. Venha e veja. Dê uma olhada, né? Look at my kitchen. Veja a minha cozinha. I painted it orange. Eu pintei ela de laranja. Orange. Então, come and look at. Lembra-se que olhar para alguma coisa é look at alguma coisa. Certo? Então, look at my kitchen. Look at my hand. Olha a minha mão. Look at my face. Olha para a minha cara. Meu rosto. Look at my face. I painted it orange. E aí, a linda responde. Eek. There is a spider. Isso aqui é só uma forma de falar que eles falam lá. Eek. Ou eek. Né? Porque é tipo como algo que você falaria aqui no Brasil. Oi. É só um som mesmo, né? A gente fala. Oi, que nojo. Então, oi. There is a spider. Tem uma aranha. Ela fala. E aí, a Márcia responde. Oh, mom. Oh, mãe. That isn't a real spider. Isso não é. Ou aquela não é uma spider verdadeira, né? É uma aranha verdadeira. There is a rover's toy spider. Então, aquela é um toy spider. Seria uma spider de brinquedo. Uma aranha de brinquedo do rover. Lembra que a gente falou lá? Marcia's new house. Marcia's bedroom. Aqui é o rover's toy spider. Rover deve ser o cachorro dela, na minha opinião. Acho. Não lembro da história até o fim. Vamos ver. Então, essa seria. Essa é a... Aranha de brinquedo do rover. Aí, ela responde. There aren't any spiders, but there are ants. Então, não tem aranhas, né? Nenhuma aranha. Mas, existem formigas. Ants. Very good. Então, there aren't any spiders, but there are ants. Look over there. Olhe lá. Ali. Look over there. Over there. Over there. Ali. Então, ou olhe lá, né? Enfim. Mas, over there, geralmente, é mais próximo do que there. Então, there aren't any spiders, but there are ants. Então, não tem nenhuma aranha. Mas, tem formigas. Ants. Look over there. Olha lá. Ops. O que eu fiz aqui? Olha, voltei. Um milagre. Consegui voltar rapidamente para onde eu estava. Oh, no! I just cleaned the kitchen a few minutes ago. Ah, não. Eu... Just. Pode ser apenas ou... Agorinha mesmo. Acabei de fazer alguma coisa. Quando você quer dizer isso. Eu acabei de limpar. Então, I just cleaned. Eu acabei de caminhar até lá. I just walked over there. Ou recém fiz tal coisa. I just did this. Então, o just é apenas e também é recém. Algo que acabou de acontecer. Então, você fala... I just cleaned the kitchen a few minutes ago. Eu acabei de limpar a... Eu recém limpei a cozinha alguns minutos. A few minutes ago. Atrás. Alguns minutos atrás. A few minutes ago. E aí, a mãe dela fala... Parece que você tem mais trabalho a fazer. To do. Work to do. Parece que você tem mais trabalho a fazer. Pausa e repete frase por frase. Ok? Vamos lá, então. Marcia's new house is very colorful. The living room has beige walls. There are two dark green chairs and there is a dark green sofa with a table in front of it. There are flowers on the table and paintings on the walls. The flowers are red. There are plants next to the windows. The plants are green. There is a table in the kitchen and there are four chairs around the table. The table and chairs are brown. There are brown cupboards in the kitchen and the walls are orange. There are two windows but there aren't any plants next to them. There is a sink, toilet, and bath tub in the bathroom. There isn't a shower and there aren't any windows. The walls are red. Marcia's bedroom is very big. The walls are light blue and there is a big bed with a navy blue armchair next to the bed. There is a large closet in her bedroom. She puts her clothes in the closet. She has a large desk in her bedroom with her computer on it. There are two tables and two windows. There is a telephone on one table and a television on the other table. The telephone is black and the table is white. There are some small trees next to the windows but there aren't any flowers. There are a lot of trees, plants, and flowers in her yard. There is a swimming pool but there isn't a garden. Marcia is very happy with her new house. Dialogue Hi mom, what a pleasant surprise. Well, I was in the neighborhood and I thought I would stop by. Come on in. Gee Marcia, the place looks great. Thanks mom. It was a lot of hard work but it's all finished now. That's a nice sofa. I love dark green. Where did you buy it? There is a furniture store on Main Street. I bought it there. Isn't there a furniture store on Brown Street? No, there isn't. The store closed last year. Are there any red sofas at the store on Main Street? There aren't any red sofas but there are black, blue, and purple sofas. Maybe I'll go over there sometime. I want a new sofa for my living room. Come and look at my kitchen. I painted it orange. Hike! There is a spider. Oh mom, that isn't a real spider. That is Rover's toy spider. There aren't any spiders but there are ants. Look over there. Oh no, I just cleaned the kitchen a few minutes ago. Oh, looks like you have more work to do. E agora nós vamos ver algumas perguntas para que vocês aprendam a fazer perguntas sobre alguma conversa. Então, aqui vão algumas estruturas. How many rooms does Marcia's house have? Então, how many, quantos, quartos, né? How many rooms? How many rooms? Por que nós utilizamos does Marcia's house have? Por que nós estamos falando de Marcia's house, que é it. Então, nós podemos tirar isso aqui e substituir por it. Se nós já soubéssemos que estávamos falando da Marcia's house. Então, por exemplo, se a Marcia viesse falar com a gente, falasse assim, Eu adoro a minha casa nova. Então, a gente não precisa perguntar Marcia's house. A gente simplesmente poderia falar o seguinte, para ela perguntar. How many rooms does it have? Então, it seria a casa nova que ela acabou de nos falar. Então, quantos quartos ela tem? Ou quantos cômodos, né? Não quartos, rooms é cômodos. Então, how many rooms does it have? Aí, a gente pode perguntar também. Does she have a yard? Ela tem um jardim? A Marcia, né? Does she have a yard? Se eu quisesse perguntar se a casa tem um jardim, eu falaria Does it have a yard? Ou, does your house have a yard? Porque veja aqui, it, she, he. Tudo isso a gente pode substituir aqui, porque eles levam thus. Então, does she have a yard? Ela tem um jardim? Se eu quero perguntar, o seu pai tem um jardim? Então, eu posso dizer Does your father have a yard? Então, does your father have a yard? Muito bem. What color are the walls in her living room? What color are the walls in her living room? Então, que cor são as paredes? Are the walls in her living room? Na sala de estar dela. Are there any pictures on the walls? Tem alguma, algum quadro na parede? Nas paredes? Are there any pictures on the walls? Is there a television in the kitchen? Tem uma televisão na cozinha? Então, lembra There is Tem Is there É na pergunta Então, there is a television in the kitchen? Tem uma televisão na cozinha Is there a television in the kitchen? Aí, é na pergunta Porque eu preciso sempre passar Este verbo Pra frente No verb to be, né? Eu preciso passar ele pra frente Da coisa Então, is there a television in the kitchen? Very good Agora eu vou falar essas perguntas E vocês vão repetir comigo Repeat after me How many rooms does Marcia's house have? Repeat How many rooms does Marcia's house have? Does she have a yard? Repeat Does she have a yard? Next What color are the walls in her living room? Repeat What color are the walls in her living room? Next Are there any pictures on the walls? Repeat Are there any pictures on the walls? Next Is there a television in the kitchen? Repeat Is there a television in the kitchen? Very good Agora Where are the chairs in the kitchen? Onde estão as cadeiras na cozinha? Where are the chairs in the kitchen? Is there a computer in the bedroom? Tem um computador no quarto? Is there Is there a closet in the bedroom? Tem um closet no quarto? Are there any windows in the bathroom? Tem janelas no... Ou tem alguma janela no banheiro? Are there any windows in the bathroom? Então, ó Is there É uma pergunta se tem pra uma coisa Are there É uma pergunta se tem pra mais de uma coisa Então Listen and repeat Repitam comigo Where are the chairs in the kitchen? Repeat Where are the chairs in the kitchen? Next Is there a computer in the bathroom? Repeat Is there a computer in the bathroom? Next Is there a closet in the bathroom? Is there a closet in the bathroom? Next Are there any windows in the bathroom? Next Repeat, sorry Are there any windows in the bathroom? Muito bem. Where did Marcia buy the sofa? Então lembra, where did you buy it? Onde você comprou? Where did she buy it? Ou, where did Marcia buy the sofa? Where did you buy your car? Por exemplo, onde você comprou seu carro? Where did you buy your car? Onde você comprou essa jaqueta? Where did you buy this jacket? Onde você comprou esse caderno? Where did you buy this notebook? Muito bem. Next. Is there a furniture shop on Brown Street? Então, tem uma loja de furniture na Brown Street? Is there a furniture shop or furniture store on Brown Street? Is there a spider in Marcia's kitchen? Tem uma spider, né? Uma aranha na cozinha da Marcia. Is there a spider in Marcia's kitchen? Muito bem. Vamos aqui, então, agora. Repetindo. What does Linda think about Marcia's house? Repeat. What does Linda think about Marcia's house? Next. What color is Marcia's sofa? Que cor é o sofá da Marcia? What color is Marcia's sofa? Aqui você pode substituir por qualquer coisa. What color is... Digamos que eu tenho um amigo chamado Marcos e eu quero perguntar a cor do carro dele. What color is Marcia's car? Então, eu quero perguntar a cor da casa do Marcos. What color is Marcia's house? Eu quero perguntar a cor da meia do Marcos. What color is Marcia's socks? Deu. Vamos parar por aí. Muito bem. Então, where did Marcia buy the sofa? Repeat. Where did Marcia buy the sofa? Next. Is there a furniture shop on Brown Street? Is there a furniture shop on Brown Street? Next. Is there a spider in Marcia's kitchen? Repeat. Is there a spider in Marcia's kitchen? Legal, né? E agora as últimas três. Who is Rover? Quem é o Rover? Não sei. É um cachorro, um gato, alguma coisa assim. Who is Rover? Are there any cockroaches in Marcia's kitchen? Agora, você já aprendeu o que é spider, que é aranha. Ant, que é formiga. E cockroaches é o bicho mais nojento. Até rima com escroto, que cockro... sei lá, porque é barata. É um bicho muito estranho, que não deveria existir, né? Mas, enfim. É porque eu não gosto mesmo. Eu acho ela muito nojenta. Então, are there any cockroaches? E olha o nome, né? Que esquisito. Tem gente que só fala roaches. Are there any cockroaches in Marcia's kitchen? Você tem alguma barata na cozinha da Marcia? Espero que não, né? Porque ela é uma pessoa bem organizada e bem limpa. What did Marcia do a few minutes ago? Então, o que a Marcia fez alguns minutos atrás? What did Marcia do a few minutes ago? Então, vamos falar essas frases e repetir. Who is Rover? Quem é Rover? Who is Rover? Are there any cockroaches in Marcia's kitchen? Repeat. Are there any cockroaches in Marcia's kitchen? Next. What did Marcia do a few minutes ago? Repeat. What did Marcia do a few minutes ago? Legal, né? Agora eu vou te mostrar algumas palavrinhas que você pode falar referente à casa, né? Coisas que a gente faz em casa. Decorate seria decorar. Decorate serve pra decorar muita coisa, mas, enfim. A casa, por exemplo. I want to decorate my daughter's room. Eu quero decorar o quarto da minha filha. Eu poderia falar bedroom, mas, nesse caso, como eu tô falando aqui, my daughter's room, não seria o cômodo da minha filha, é sim o quarto dela. I want to decorate my daughter's room. O quarto da minha filha. Daughter é filha. Daughter's room, o quarto da minha filha. My daughter's room, né? O quarto da minha filha. Redecorate seria redecorar. Que é praticamente, você pode falar decorate ou redecorate. I want to redecorate my bathroom. Eu quero redecorar o meu banheiro. I want to redecorate my bathroom. Renovation. Agora, the renovation took six months. Então, a renovação, né? Levou seis meses. Took. Também quero dizer... É levar, né? Então, pode dizer de levar tempo. É took algum tempo. Took, porque é o passado de take. Então, aqui nós estamos falando no passado. Take six months, é leva seis meses. It took six months, é levou seis meses. Então, renovation took six months. Repair. Reparar. Ou seja, consertar. I need to repair the sink. Eu preciso reparar a pia. Ou seja, arrumar. É o mesmo que fix. Repair. Você pode repair your car. Repair the wall. Repair alguma coisa que é... Repair the table. Repair the sofa. Ou fix também, que é consertar. Então, I need to repair the sink. Eu preciso consertar a pia. Ou repair my cell phone. Por exemplo. I need to repair my cell phone. Eu não preciso consertar o meu telefone. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E, é claro, não esqueça de seguir Arroba Inglês Winner no Instagram. Também no Facebook. E também no Spotify. Que a gente disponibiliza o áudio das aulas para que você possa estudar cada vez mais e aprender cada vez mais. Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir. E, como é geral, eu te vejo na minha próxima aula. Tchau, tchau. E aí